Carro V10 agora aqui na Avenida Beira Rio, porque eu estou na Rocar Veículos, quer comprar um carro de qualidade, um carro de procedência garantida, então vem para a Rocar Veículos, porque o Wilson tem mais de 40 anos de pura tradição no mercado de veículos aqui no Norte Catarinense, bom dia seu Wilson. Bom dia Fábio, nós estamos lá hoje há mais de 40 anos no mercado atendendo o Jornilense, com todo o prazer, estamos aqui de portas abertas para poder receber o nosso cliente com mais conforto e temos hoje 3 ofertas, uma Tiguan, mais a Hilux e o HB20. Muito bem, então vamos começar, confere comigo a primeira oferta da Rocar Veículos, eu tenho para você esta Toyota Hilux, é uma SRV 4x4, esta é diesel, o ano é 2014, esta é turbo intercooler com apenas 62 mil quilômetros rodados, bancos em couro, o câmbio automático é completaça por 123 mil, 123 mil, gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora e entre em contato agora com a equipe de vendas da Rocar Veículos, mais uma super oferta, HB20X, este é 1.6, é câmbio automático bancos em couro, o ano é 2015 por 49 mil e 800, apenas 49 mil e 800, vale a pena você vir conferir, é Rocar Veículos, na Avenida Beira Rio, não tem como errar, é tradição no mercado. Para fechar as ofertas, nós preparamos esta Volkswagen Tiguan, esta é uma 2.0, esta é uma turbo com teto solar, parque assiste, bancos em couro, é magnífica, é completaça, na promoção da Rocar Veículos por apenas 56 mil e 900, eu disse, só 56 mil e 900, mandando mensagem agora, o senhor vai responder neste exato momento e amanhã logo cedo vai estar com a loja de portas abertas, esperando pelo cliente, seu Wilson. Nós vamos estar domingo de plantão, não de portas abertas, mas com o telefone 991-21-7779, à disposição do nosso cliente. A partir de segunda-feira, nós estamos aqui para atender fisicamente. Muito bem, quer trocar de carro? Então, vem pra cá! Tchau!